MÚSICA Vitória Aos 40 minutos No primeiro tempo Ítalo Vai lá pra fazer O primeiro gol Da equipe do Vitória Ele vai comer em Guaratinguetá Olha o escanteio cobrado Chegando a batida na área Sobra É do 15 Empata o jogo 15 de Piracicaba Pegando o rebote na área Vitor Wallace Vitor Wallace Na marca de 45 minutos Empata o jogo Guilherme Vai levantar a bola pra área Preferiu o toque curtinho Olha a chance que tem o 15 A batida É do 15 O É Na marca de 35 minutos No segundo tempo Ele recebeu a Placar de 2 a 1 15 Vem o Guilherme Ganha a bola pro time do 15 Pode ser a bola do jogo Guilherme É do 15 É do 15 Guilherme Aos 47 minutos No segundo tempo Ele recebeu pelo meio Encarou o zagueiro